Elizabeth, doutor, boa tarde, estou tomando exalerg 5mg e já a vacina por dois meses, quanto tempo o exalerg começa a fazer efeito no sistema respiratório? Tem falta de ar. Oi Elizabeth, você vai precisar ver o que está acontecendo contigo, né? Pode ser que você precise de outras medicações, o exalerg não seja suficiente para combater se é só falta de ar, tem que ver se é uma falta de ar causada pelo pulmão, se é só uma obstrução nasal que está dando uma sensação de agonia, de falta de ar, às vezes seu pulmão está funcionando adequadamente, entendeu? É importante a gente tentar fazer o ajuste da medicação. Então, dá uma ligada aqui, telemedicina 21993742042, você vai precisar que um médico converse com você, tá bom? É muito melhor você conversar com um médico que tem formação em medicina, são todos médicos com mais de 50 anos de idade, ou seja, já tem muitos anos de experiência, então é muito melhor você conversar com eles do que você ficar buscando informação com um blogueiro, blogueiro que só replica informação errada. Então, bate um papo com eles, se precisar da sua presença lá, eles vão marcar. Agora, a falta de ar é coisa grave, tá? Você não pode ter falta de ar no momento que um vírus que está causando falta de ar e que está acometendo o parênquima do pulmão do paciente, está acometendo o pulmão, entende? Então, você tem que estar com a respiração 100%, tá? Então, você precisa ver isso imediatamente. Não deixe esse vírus pegar você nessa condição, porque se ele pegar você nessa condição, a chance de você complicar é muito grande, tá bom? Então, nossos médicos estão de plantão, 21-993742042, liga para eles. Nós estamos com 1.500 frascos de medicação inalatória de vários laboratórios. Laboratórios nos doaram muita coisa para a gente doar para os pacientes, para eles não pararem o tratamento, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.